Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho ensinar vocês como rastrear na nova atualização do Correio. Antes de ir pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá na minha outra rede social andressa.pro1. Bom gente, esses dias o Correio atualizou a forma de como a gente vai rastrear os nossos pedidos, eu até coloquei na nossa comunidade essa atualização e tem gente que não tá sabendo como rastrear e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. E eu vou deixar aqui ilustradinho pra vocês, então é só vocês seguirem esse passo a passo que vocês vão tá conseguindo rastrear o pedido de vocês. Primeiro vocês vão entrar no Correio, no rastreio do Correio, se você não sabe como entrar eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e vocês vão clicar rastramento busca CEP Correios. Aí diz, digite seu CPF, CNPJ ou até 20 códigos de objetos. Então tem muita gente nesse caso aqui colocando CPF, colocando CNPJ, enfim, colocando diversas coisas. E não é isso que você tem que colocar, nem CNPJ e nem CPF. Você tem que colocar o seu código de rastreio, gente, sim. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vão copiar um código de rastreio, aqui vou copiar o meu, desse que é do site do AliExpress. Vou vir ali nessa opçãozinha e vou colar o meu código de rastreio. Em seguida, embaixo, agora você tem que colocar ali esse texto, né, da imagem. Se você achar muito difícil, tem esse microfone aqui do lado, ele vai soletrar pra você, né, o que que tem nessa imagem. E se você achar muito difícil, você clica nessas duas flechinhas e ele vai mudar. Então no caso ali, 76, 7, FP. Repare que as letras no meu caso são letras minúsculas, se fossem letras maiúsculas eu teria que colocar, então tem que ficar muito atento a isso. E aí você clica nesse ícone de pesquisa. E olha só, ele já rastreou pra mim. Esse produto meu tá, foi postado na Suécia e agora ele tá vindo da Suécia para o Brasil. Então ainda que não chegou no Brasil, tá vindo da Suécia pro Brasil. Mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona com outros meus que já chegaram. Vou pegar um aqui que tem da China, da Shein. Vou copiar o meu código, copiei e vou vir aqui e vou colar novamente. Vou escrever ali, olha só, deu certo. Então aqui ele vai aparecer todas as minhas informações. Objeto entregue ao destinatário, porque eu já recebi esse produto. Mas se você clicar nesse maisinho ali, vai estar todas as etapas anteriores. Objeto postado. Novamente, o que é objeto postado? É quando o seu pedido, por exemplo, já tá aqui no Brasil ou foi postado lá na China. E aqui no site do Correio, ele não vai atualizar informações enquanto o seu pedido não começar a circular dentro do Brasil. Então ele vai precisar circular dentro do Brasil pra aparecer aqui no site do Correio. Mas é bem fácil de rastrear, não tem muito segredo. Lembrando, não coloca seu CPF nem seu CNPJ. Coloca o seu código de rastreio. É esse o segredo que tem pra você conseguir rastrear. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham aprendido como rastrear agora no site do Correio. Eu sei que ficou bem mais chato, bem mais complicado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá na minha outra rede social, andressa.pro1. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.